Um simples banco ou cadeira, você se posiciona na frente, apoia um pé sobre o assento, o outro pé no chão. Do lado que o pé está no chão, o braço se estende e você apoia o bastão sobre o banco. Nessa atitude, você pressiona a mão e o bastão contra o assento, inspira lentamente e expira. Isso vai te organizando, troca de lado, faça várias vezes, não fique sentado. O que mais me envelhece o olhar. O que mais me envelhece é ficar sentado, sentado, afundando e eu perco a dobradiça da coxa com a bacia. Aqui eu pressiono as mãos no assento do banco e vou alternando, rodo uma coxa para dentro, levo o joelho ao chão, sempre apoiando o banco e volta, se apoia nos dois pés, troca de lado, expira ao descer, inspira ao subir, encaixa os ombros sempre. Ajoelhado sobre uma almofada, as mãos apoiadas no banco, você arrasta o banco para frente, cresce o pescoço, mantém o olhar para o chão, inspira, não empurre o peito para o chão, expire, retorne, sobe nos joelhos, volta, repita várias vezes e se coloque em pé e faça um pouco de twist dançante.